Pessoal, eu tô vendendo esse Motorola Moto G X4, ele tá super novo, super conservado, eu tô vendendo porque eu comprei um outro celular e não tem mais utilidade pra mim, então pra não jogar fora eu tô vendendo esse aqui, certo? Tô vendendo por R$90,00 só pra me livrar mesmo aí. Quem quiser só ia mandar uma mensagem aí pra mim, certo? Ele tá bem conservado, não tem arranhão, a tela tá perfeita, certo? Tô vendendo por R$90,00. R$90,00 com frete já, só pra vender rápido, certo? Nenhum arranhão na tela, ele tem mais ou menos um ano de uso, a parte do carregador tá ótima, tá realmente em perfeito estado. Um ano de uso, R$90,00. Interessados, por favor, manda uma mensagem aí, valeu? Obrigado.